Foi num coletivo, cara. Lá em Laranjeiras, eu... Pô, vou virar uma bola aqui, ó. Fatiu? Fatida, aquela fatiada maneira assim. Bonita, velho. Falei, vai lá no peito do lateral. Olha o daí, irmão. Passou aqui e saiu a bola. Ô, negão, tá achando que tu é o Beckenbauer, caralho? Aí ele fala, xingando. Chato assim, mas chato no sentido de cobrar, é. Fundamento. Mas naquele momento, por exemplo, tu ouve uma porra dessa. A primeira... Qual é a tua primeira reação? Baixar a cabeça, vou falar o quê, Maurício? Ele fatiou, irmão. O Beckenbauer, o Beckenbauer saiu na Copa de 34. Aí resenha de vestiário. Aí o nego, porra, só me chamava de Beckenbauer lá lá, tomando. O Tartaconta. Digão, eu quero que você joga como um Digão. Quando você acha que isso é o Beckenbauer... Dá pra inventar, né? Faz um simples. Dá pra inventar.